salve salve heróis do leon mais uma vez canal rush my magic e dessa vez galera é algumas pessoas vão falar que eu sou meio doido do que eu vou fazer hoje no vídeo mas é para sanar dúvidas de vocês como eu já falei lá no grupo do whatsapp a galera traz dúvidas a gente tem que sanar né mesmo que doa no meu bolso então assim a dúvida do daniel é ato e ele queria saber sobre sobre o rei poring né pois é você não podia ter feito nenhuma dúvida zinha para trazer para o canal que fosse mais barato não cara porque isso aqui vai me custar uma grana ferrada pois é primeira coisa vou lá na troca né eu tenho que pegar três cartas é eu não vou pegar três cartas brancas tá e depois vocês vão entender o porquê que eu não vou pegar três cartas brancas eu acho que em sapato que eu preciso deixa eu ver ver e não tem uma carta mais barato do que essa não me engano não também não é essa é o tempo ó e não isso aqui tá cabe demais isso aqui também é essa aqui já começa a ficar de boa 924 é tipo de boa muito entre aspas né 924 nunca vai ser um valor agradável para se pagar acho que essa é a carta que tá mais barata mesmo deixa eu ver aqui tem tem o suficiente para gente comprar beleza ai ai vamos lá vamos comprar duas vou comprar duas vou comprar duas dela comprei duas dessa carta não sei nem o que ela faz nossa que é feito bosta ai ai mas tudo bem é e agora comprar vamos comprar essa daqui do punk comprar uma verdinha comprar uma cartinha verde ai certo então comprei uma verde e duas azuis e a gente vai lá no rei poring eu deveria ter comprei eu deveria ter comprei eu deveria ter comprei uma branca também né mas paciência bem o rei poring tá aqui como vocês podem ver tem três opções de de aquisição de coisas com ele é a reprodução de carta a fusão das cartas e a decomposição de cartas para a fusão das cartas você vai precisar de algumas cartas que ele vai pedir aqui né são por exemplo as vezes ele pode pedir não da mesma tá cadê aqui ó por exemplo para fazer essa goblin archer ele pede outras e assim é vamos olhar o preço do goblin arqueira aqui tá 1.9 para fabricar você precisa de uma goblin que já tá 750 vamos considerar como 750 uma espora que tá 450 já compensa uma pela outra então 1.1 ioiô já você já vê aqui ó ioiô tá 825 somando as duas vai dar 1.6 1.65 né é você já vê que você já tinha 1.1 antes então já deu 2.7 mais de 2.7 ainda tem a última carta que daí vamos considerar como 550 e 2.8 3.3 para você fabricar uma carta de 1.9 é realmente só se você tiver muito interessado nessa carta mesmo para fazer uma doideira dessa mas em outros casos pode ser bastante interessante deixa eu ver se eu acho a alguma aqui que é porque tem as vezes algumas cartas você só consegue por aqui mesmo só por base de produção por exemplo pulpa card eu tenho três cartas pulpas tá gente e é você vai precisar só desses 100 desses 100 pozinhos a carta pulpa ela está custando 330 subiu até o preço eu comprei elas por 300 subiu o preço e a carta pulpa estrela está custando 3.6 então assim são três cartas pulpas ou seja menos de 1kk e você precisa desses 100 pozinhos aqui esses 100 pozinhos é você consegue por decomposição de cartas aliás olhando isso agora deu até vontade de fazer e eu pago só 100k para produzir a carta tá gente aqui ó aqui embaixo eu pago 100k para produzir a carta pô deu até vontade de fazer só que eu infelizmente não tenho dinheiro suficiente para isso porque eu precisaria de mais duas cartas azuis ou seja cerca de 1950 e eu produziria agora essa pulpa card aqui eu teria 3.6 de volta na mão tendo gasto menos de 1kk eu teria gasto menos de 3kk para faturar 3.6 ou seja nesse caso essa carta está valendo a pena certo então já tô deixando uma dica aqui para quem quiser e tentar fazer uma graninha a pulpa card ela é para arma e a pulpa estrela ela é para clock clock eu acho que é capa se eu não estiver enganado se eu não estiver enganado é capa eu não me lembro agora qual desses daqui é o clock isso aqui é o clock? não, guardment clock é onde? onde que é o clock? eu não sei onde é o clock desses negócios não eu não sei mas é alguma dessas quatro coisas aqui né quer dizer, é alguma dessas duas coisas aqui de baixo eu achava que era capa mas não é de capa mas é um efeito interessante que ela traz e se você quiser utilizar é uma carta bastante interessante e para produção para você fazer um dinheirinho aí também, olha só você ganha mais 15 de defesa e mais 5% de defesa para quem é tanque aí é uma carta deliciosa né então já fica aí a dica essa é a primeira coisa do rei goblin é para fabricar mas como vocês viram precisa dos cristalzinhos e como que consegue esses cristalzinhos? é aqui ó eu chego aqui e mando selecionar e eu vou ganhar no mínimo 50 pecinhas se eu decompor uma carta azul por isso que eu falei que eu precisaria de mais cartas azuis de duas cartas azuis para ter certeza que eu ia conseguir ganhar 100 e com isso você decompõe aí a carta e ganha 50 e pode ganhar um adicional se você botar verde você ganha 20 e pode ganhar um adicional não é certeza e se decompor de borda branca você ganha 10 e pode ganhar um adicional então é desse jeito que você ganha as coisinhas e aqui a reprodução de carta que é onde a galera mais conhece bem eu vou fazer vamos lá sim eu estou usando duas cartas azuis e uma carta verde é crianças e se vocês não tem dinheiro no jogo não façam essa loucura e vamos lá vamos confirmar eu tenho 70% de chance de ganhar uma carta azul e 30% de ganhar uma carta verde daqui a pouco eu vou passar as porcentagens para vocês vamos ver não gostei não beleza deixa só sair aqui uma coisa que é positivo é que você que quando você produz ela já libera no seu álbum se você fizer esse tipo de produção ela libera no seu álbum então está aqui e vamos lá infelizmente eu tive um azar do cacete e veio uma carta verde eu usei duas azuis e uma verde eu tinha 30% de tirar uma carta verde eu tirei a carta verde uma carta verde que não vale bosta de nada né mas aqui ó como eu fiz em nível mais alto é eu tive eu ganho é esses pergaminhos aqui como eu usei cartas azuis eu ganho esses esses pergaminhos melhorados né pra eu produzir em breve né quando eu tiver 15 eu consigo produzir um um álbum de excelência que vai me dar uma carta boa certo mas em se eu produzisse com 3 cartas brancas deixa eu achar aqui eu ganharia isso aqui que você precisa juntar 5 e você ganha um um email cards álbum normal que é o que a gente consegue cartinhas normalmente tem gente que consegue por sorte ganhar carta azul mas normalmente é carta branca e algumas vezes carta verde né então tá aí e assim passar aqui então pra vocês as porcentagens porque que eu falei que eu tinha essa chance e eu me ferrei porque a chance não bateu vamos lá se eu utilizar 3 cartas brancas há uma chance de quase 20% 19,5% de eu tirar uma outra carta branca 80% de tirar uma carta verde e 0,5% de tirar uma carta azul se eu utilizar duas cartas brancas e uma verde eu tenho 11% de chance de ganhar uma carta branca 80% continua no verde mas as azuis sobem pra 9% a chance já melhora bastante se eu utilizar uma branca e duas verdes eu tenho 7% de chance de conseguir uma carta branca 75% de chance de conseguir uma carta verde e quer dizer 75% de conseguir uma carta verde e 18% de conseguir uma carta azul se você não está acompanhando os números eu vou deixar na descrição além do link do grupo do whatsapp e do grupo do discord também já que a gente deu uma parada para falar sobre isso tem mochila hoje também assim como todos os outros dias e para quem estiver precisando de um de uma catapulta para o level 71 aí para pegar a sua classe C por exemplo pode procurar também hoje que eu faço a catapulta para vocês que eu já estou com os andares acima do 70 liberado essa semana eu fiz isso mais cedo para conseguir prestar esse serviço a vocês bem mas bora voltar se eu fizer com 3 verdes a partir de agora nenhum deles nenhuma das combinações que eu falar a partir de agora tem chance de vir carta branca tá então vamos lá 3 verdes são 25% de carta azul 75% de carta verde eu poderia ter feito esse para vocês só que com 30% eu já tirei verde com 75% provavelmente eu tiraria verde ou tiraria até branco mesmo sabendo que tem 0% de chance de tirar branco com duas brancas e uma azul são 65% de verde e 35% de azul com uma de cada cor são 63% de verde e 37% de azul se forem se forem duas verdes e uma azul 60% de verde e 40% de azul se for uma branca e duas azuis 32% de verde e 68% de azul se for uma verde e duas azuis é o que eu falei 30% de verde 70% de azul e se forem 3 azuis é 100% de ver uma carta azul eu poderia ter feito isso também eu tinha dinheiro para isso aliás eu poderia ter feito é mas eu preferi tentar ir com 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 as com uma verde no meio da composição agora eu vou comprar ainda mais duas cartas verdes aqui vou comprar mais duas cartas verdes aqui cadê carta é clock né e punk comprar duas punks aqui para a gente fundir lá com a que a gente ganhou né a vrat se eu tirar uma azul agora eu vou ficar realmente assustado porque as chances de eu tirar azul como eu falei para vocês com três verdes é 25% então opa eu não comprei sério é não comprei vamos voltar lá clock punk comprar duas eu não tenho grana para isso ah faltando um pouquinho de dinheiro só eu estou com um pouquinho a menos de dinheiro do que mas assim galera eu estou fazendo isso eu estou zerando minha grana no jogo mas eu consigo recuperar é porque eu falei para a galera que é desafortunada no jogo não fazer essa doideira porque tem muita gente aí que não não tem tempo para farm ou não consegue fazer o farm direitinho então justamente por não conseguir fazer um dinheiro farm eu falo não faz esse tipo de loucura agora se você tiver com dinheiro sobrando faça galera pode fazer que vai que você tem sorte porque as vezes você pode gastar ali se por exemplo eu pegasse três verdes três azuis quer dizer e gastasse as três azuis custando menos de um cada uma gastava as três azuis e conseguia gastava as três azuis e conseguia tirar uma outra azul do tipo a caramba agora me fugiu o nome caramba fugiu o mesmo nome agora soldado atirador soldado atirador não é uma carta que tenha no nosso jogo quer dizer não é um bicho que tenha no nosso jogo mas a carta existe a carta existe e assim vale a pena acho que eu posso vender isso aqui porque no meu arroaceiro eu tô com mais de dois mil desse troço ainda assim não tá dando grana né ainda assim vai faltar dinheiro carai tá difícil mas são itens que eu consigo fazer com tranquilidade é porque são itens básicos bem bobinhos né é complicado eu não deveria gastar isso aqui não ele também não vai dar dinheiro nenhum beleza eu não vou conseguir fazer sério mesmo sério mesmo que eu não vou conseguir fazer o dinheiro sim vai deixa eu ver não 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 volta aqui volta aqui tá poção essas poções aí que eu não uso pra nada pode ser vendida você vai ter que dar algum dinheiro pelo menos pra isso elas servem ainda ainda tá faltando ainda está faltando nossa eu não uso isso aqui mesmo pode vender calma ainda falta um pouquinho agora falta bem pouquinho mesmo só que eu não sei agora o que que eu posso me desfazer aqui eu tô com muita poção azul e eu tô usando uma infinita né vou vender aqui um bocado de poção azul vai deveria fazer isso não poção azul é algo que não se vende assim né vamos lá beleza agora eu acho que dá pra ir lá então como eu tava falando se vocês podem conseguir usando aquelas três cards azuis que eu tinha falado consegui uma soldado atirador por exemplo uma soldado atirador ela uma soldado atirador tá custando 20kk eu acho cadê deixa eu ver se eu acho a soldado atirador por aqui em arma tá aqui 24kk olha isso 24kk então se ligaram né se ligaram na pressão do negócio imagina você gastar menos de 3kk e faturar 24kk na volta então três cartas azuis 100% duas cartas azuis e uma verde 70% de chance de vir uma azul não tô falando que é 70% de vir ela pode vir qualquer azul inclusive a própria carta que você tiver utilizada é três azuis e uma branca 68% são as maiores porcentagens então tipo quem tiver grana pra torrar e quiser tentar a sorte só fazê-la aqui vamos estourar ué ah falta o dinheiro claro tem que pagar 10k nesse troço ainda né ah e você tem chances também vocês viram aqui que conta minhas chances é minhas chances aqui pra pra produzir tá 49 barra 50 ah falta agora eu preciso fazer o dinheiro que saco mano podia dar um trocado isso aqui né mas não dá meus petzinhos já estão voltando tomara que sim cara me diz que sim aí ó dois minutos vou enrolar vocês um pouquinho por dois minutos foi mal gente não queria não mas eu gostaria também que assim como eu já falei né vou deixar o link na descrição aí é do grupo do whatsapp e do grupo do discord mas eu gostaria também que vocês dissessem nos comentários aí é coisas pra gente ter na coisas pra gente poder levar aqui trazer pra vocês né no trazer pra vocês aqui no canal mais conteúdos sobre é às vezes é um conteúdo que eu penso assim pô não sei se vale a pena trazer ou não mas se é dúvida recorrente eu acabo trazendo como foi o caso do vídeo de ontem por exemplo eita caiu a internet que beleza é no vídeo de ontem a gente teve foi uma dúvida que surgiu da galera aí perguntando muitas vezes sobre runas sobre runas e eu falei cara runa é coisa pessoal mas eu mostrei um pouco da árvore pra pra rajada tripla né pra você conseguir melhorar a eficiência da rajada tripla vieram me falar ah mas quando chegar o shadow chaser pode o que vai ser utilizado é mana trap pra dar dano eu tô ligado eu já vi alguns vídeos sobre isso mas eu não faço a menor ideia de como é que é a build e pra você resetar lá a árvore de runa é de graça tipo você vai no centro né aqui ó você começa aqui no centro você clica repor o dinheiro volta todo o dinheiro que você tiver investido volta todos os pontos que você investiu e todas as gold metal voltam pra você e aí depois você vai e pode distribuir de novo do jeito que você quiser então essa é a jogada eu não tô aqui chegando falando ah não tem que fazer desse jeito porque desse jeito eu tô falando assim se você tá fazendo build de 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 triangle shot eu acredito que você queira melhorar o seu dano no triangle shot e então a evolução pra árvore de runa é por aquele lado então não foi querendo falar ah tem que fazer isso e ficar permanente nisso não longe de mim eu já falei runa é algo pessoal mas eu só passei a dica de pra onde eu acho que deve deveria evoluir se você usa um triangle shot pra upar tanto que eu não falei nem sobre 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 os lados das habilidades de adaga mas quem usa adaga sabe que tem outros caminhos ali pras suas adagas né então essa é a parada eu não tô aqui pra pra falar pra vocês fazerem isso aquilo ou deixar de fazer e bem me compensou mano veio uma carta azul eu não tô acreditando e veio uma carta azul que custa uma graninha custa uma graninha tá aqui ó 5.1 kk eu usei 3 verde mano eu usei 2 verdes e um azul que era pra me dar que era pra me dar basicamente uma azul tipo eu tinha 30% de chance de não tirar e tirei uma verde aí eu pego 3 verdes que a chance de eu tirar uma azul é 25% e consigo uma azul que compensou o valor que eu gastei porque vocês viram eu gastei somando as 2 verdes as 3 verdes que eu comprei vai dar em torno de 1.2 e as 2 azuis que eu gastei que eu comprei dá cerca de 1.9 então 3.1 vamos considerar 3.2 de gasto saí no lucro de 1.9 aí gente quase 2 kk de lucro olha aí então acabou valendo a pena pra mim né acabei conseguindo aí ser lucrativo e como eu falei como eu não usei azul eu ganhei se usar verde ou branca você ganha esse papelote aqui se você usar azuis na jogada aí você ganha o papelote amarelo né mas não eu não tô nem acreditando que eu ganhei azul então era isso galera era trazer dicas sobre isso falar um pouquinho sobre o canal também aí o que a galera tem trazido e o que a galera tem perguntado e eu também falar sobre isso eu não tô aqui pra falar façam igual a mim porque mano primeiro tem gente que tem mais dinheiro e quer gastar dinheiro com o jogo então vai conseguir fazer investimento melhor no jogo coisa e tal eu tento trazer a dica aqui na base tipo eu tento dar uma base pra todo mundo que é uma base similar se você vai seguir um determinado tipo de personagem ou um determinado tipo de estratégia de up local de farm e tudo mais você tem que ter uma base agora é uma base como isso vai evoluir a forma que cada um vai crescer aí é pessoal gente então assim eu já falei outras vezes aqui sobre eu jamais matei metaller nem no CIA nem aqui no servidor brasileiro no servidor global jamais matei metaller todo mundo fala chegou nos 50 55 vai lá pro metaller fica lá até não sei quando nunca matei metaller nunca matei metaller por vários motivos primeiro que eu não acho que dê dinheiro aquele mapa segundo porque é lotado de gente upando naquele lugar então eu preferi ir pra outros caminhos e eu já falei isso aqui no canal né então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo trouxe aí as dicas infelizmente não fiz decomposição de carta mas com a venda dessa carta aqui com certeza vou fazer decomposição de carta e fabricar aquela pulpa bonitinha lá né e aí aí as coisas fluem né galera tá é isso é eu vou partir nessa ah só falando sobre decomposição de carta tá galera como eu falei branca 10 verde 20 azul 50 é uma carta branca tá custando 270 300 uma carta verde tá custando 400 uma carta azul as mais baratas estão custando aí 940 924 como vocês viram comprando ali mas 940 950 sem contar com o bônus com a possibilidade de vir o bônus porque não é certo se você pegar 3 brancas daria só 30 quanto uma azul daria no mesmo valor você tem uma azul que te dá 50 a verde você pega duas verdes dá 40 num valor próximo equilibrado um pouquinho mais caro só a azul te dá 50 então por isso eu acho melhor utilizar a azul pra decomposição uma azul caso você queira fazer fusão de cartas aí é melhor você comprar a azul mais barata que tiver no servidor e fazer decomposição pra depois utilizar os cristais e fazer fusão tem cartas de fusão ali muito muito boas galera então agora sim com essa última dica eu finalizo o vídeo de hoje agradeço aí a atenção de todo mundo abraço a todos e eu fui tchau